E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Galera, pessoal, eu estou aqui com a moto do meu amigo Romulo da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Salve aí para todos vocês, galera de Cachoeiro de Itapemirim. Bem pessoal, seguinte, tá aí uma motinha que promete, tá? 202 cilindradas, 203 se não me engano, fazer os cálculos depois. Vai vir aí no etanol, ok pessoal? Uma moto bem bonita, uma Titan 150 2008. Eu já peço que vocês deixem um like aí para ajudar o vídeo, galera, pois o like é o que fortalece, galera. O like ele ajuda o vídeo a ser divulgado e se você não deixar o like, vocês não ajudam, entendeu? Não adianta vocês só visualizar o vídeo, porque se vocês não deixarem o like, a gente fica desanimado, sinceramente. A gente vê os vídeos com muitas visualizações e sem os likes, a gente não fica disposto a gravar muitos vídeos, não, sinceramente. Quando a gente vê um vídeo com bastante like aí, quase o mesmo tanto de visualizações, a gente fica animado a gravar mais vídeos. Pessoal, eu vou dar uma partida nessa moto aí. Vocês vão escutar que o barulho dela tá bem, tá bem, tá tenso. Agora tá batendo o peito e ganha. O barulho dela tá bem, tá dando muito excesso, tá fazendo o cheiro do meu. Eu vou deixar isso quieto, senão vai acabar ligando a minha bateria. Não funciona não. Tá batendo muita saia mesmo. A gente tá batendo bastante saia. E vem umas coisas top, galera, pra gente colocar nela aí. Peço que vocês deixem o like, galera. Deixa o like pra ajudar o vídeo. Beleza? E vamos começar aqui desmontando. Antes dessa daí, galera. Antes dessa daí ir pro canal, vai ter essa daqui, ó. Que tá aqui também. Beleza? Houve um enrolo aí de peças aí. E o dono me enrolou, me enrolou, me enrolou. É, Rafael, eu te mato. Então, galera. Essa daqui que eu mostrei agora, vai sair primeiro do que essa. Um videozinho aí. Então, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. All right, I'm gonna switch it up a little bit. And, uh, yeah. E aí pessoal, já com o motor no chão aí, vocês viram aí, acompanharam, curtindo um somzinho aí, eu vou estar colocando o nome das músicas agora, que eu estiver colocando no vídeo, eu vou estar colocando na descrição galera, tem muita gente procurando aí, perguntando, então a gente vai estar deixando as músicas no vídeo, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês agora, o que que essa moto, o que que nós vamos colocar no motorzinho dessa moto, acompanha aí, não se esquece galera, deixa o like para ajudar o vídeo, se inscrevam, se vocês não forem inscritos, se inscrevam aí para ajudar o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Então pessoal, acompanha aí, se liga, para começar a falar das coisas, vamos aqui então, pinuzinho cursado, TXK 2mm, deixar aqui em cima aqui, fica mais bonitinho, e depois, comando da SM Hansby, está aqui ó, só não vou falar qual que é não galera, o dono pediu para mim não falar, está aqui ó, comandinho, árvore de comando da SM Hansby, beleza? Vamos ver se dá aqui em cima, não dá beleza, aqui ó, está ficando bonito, embreagenzinha de 6 discos, 6 molas, está desmontado aqui ainda, e outra coisa, outra coisinha, uma bielinha, ver se dá para a gente abrir aqui, vai dar tudo aqui não galera, eu acho, não vai dar tudo aqui não, mas não vou fazer um teste, ó, biela TXK, não é a Sub Zero, mas são muito boas as bielas da TXK, Sub Zero é uma das melhores galera, se vocês estiverem procurando a biela aí da TXK, procura Sub Zero, biela TXK, pino original, tá galera, tamanho original também, e aqui ó, também, um kitzinho da KMP, pistãozinho KMP aí ó, então, não vai dar tudo aqui não galera, vai dar tudo aqui não, mas vamos fazer um esforço de cabelo, ó, está aqui ó, eu nem vou botar a caixa do kit aqui não, está aqui a caixa, ó, às vezes vocês estão pensando que não é né, está aqui ó, e vamos que vamos galera, vamos que vamos, vamos filmar essa moto com essas lindas, lindas flores em cima dela, olha aí ó, o compressor ligou aqui galera, mas não está nada não, se inscreva no canal aí, deixa o like para ajudar o vídeo, beleza galera? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Música Galera, vocês acompanharam aí a desmontagem desse motor aí? Claro, em vídeo rápido, se vocês quiserem diminuir e ver mais lento, é só vocês clicarem embaixo nas configurações aí do Youtube E colocar em modo lento que vocês vão acompanhando Pessoal, tem gente que usa muita cola para fechar um motor, veja bem, olha Olha o tanto de cola que esse motor tem, não há necessidade pessoal de passar tanta cola dessa maneira O motor não vai vazar, eu só uso cola em uma carcaça, nem nas duas eu não uso Então, o que eu digo para vocês é o seguinte Essa moto, o meu colega Romulo falou, que ela estava quebrando muito motor Montava e não durava, entendeu? Quebrava rápido Mesmo os esquemas que eu tenho mostrado aí para vocês E vocês viram aí, a peneirinha Olha como que essa peneirinha tem que ser pessoal Ela não está limpa totalmente não, mas olha como que ela tem que ser É, totalmente limpa né galera Por quê? Porque senão o óleo não sobe para fazer as lubrificações Entendeu? Não lubrifica pistão Não lubrifica parte de cima Entendeu? Então, o que acontece? O óleo não vai, não vai para as lubrificações Aqui também, estava tampado praticamente de cola dos dois lados Aqui vocês podem ver, aonde sobe o óleo galera Entendeu? Aonde sobe o óleo por aqui, esse lado de cá Eu creio que acho que é esse lado de cá mesmo Entenderam? Estava tampado de cola Então, como que o óleo vai passar? Então, o princípio de um motor ter quebrado é isso daí Entenderam? Mas nós vamos fazer a limpeza desse furinho aqui Que está bem aqui Nós vamos fazer essa limpeza desse biquinho aqui Do outro lado aqui da embreagem também a gente vai fazer as limpezas Entendeu? Vamos jatear tudo E vocês vão acompanhando aí, beleza pessoal? E aí E aí